Teve impacto então, conversa com o vereador Enesio Pinto, ele vai falar pra gente um pouco sobre essa questão das calçadas, né, que tem tomado aí as discussões da Câmara. O que o senhor falasse a respeito, vereador, qual é a sua opinião sobre as calçadas atualmente em Santarém? Primeiramente dizer que a gente como legislador, a gente tem que ter a preocupação com o sistema de trânsito como um todo. Preocupação com o pedestre, preocupação com o ciclista, com o motociclista e com qualquer pessoa que utiliza o trânsito de forma geral. E o ordenamento urbano do calçamento, do trânsito é fundamental para o desenvolvimento da cidade. Santarém é uma cidade que tem 354 anos de história, ela não nasceu pronta, ela não nasceu, melhor dizendo, planejada. E por conta disso, Santarém existe problemas sérios que precisam ser resolvidos. Nós precisamos adaptar a legislação vigente à nossa realidade. Ou seja, utilizar também nas decisões tomadas tanto pelo Legislativo, pelo Executivo, como pelo próprio Ministério Público, ações que também se utilizem do consenso devido à situação atual que nós vivenciamos. Com essa ação, junto ao Ministério Público e com o Poder Executivo, também está se tirando o carro da Cuiabá, das calçadas da Avenida Cuiabá, o que tem prejudicado, é sobremaneira, as pessoas ou que moram na Santarém Cuiabá ou que têm algum tipo de negócio na Santarém Cuiabá. Por quê? Porque não tem uma opção. Ou seja, tiraram do acostamento, estão tirando da calçada e qual é a opção que se tem agora para estacionar o veículo? Não tem. Qual é a saída? É deixar o veículo em casa e sair a pé? A população não tem mais esse direito? É por isso que eu digo, nós temos que usar, no momento em que não é possível, se utilizar a lei na sua integralidade, usar uma coisa chamada consenso, que tem que partir por todos, tanto do Ministério Público, como do Poder Executivo, do próprio Poder Legislativo, do próprio usuário. Qual é a questão que nós estamos exatamente discutindo tecnicamente com o Ministério Público, que na segunda-feira, dia 21, tem uma reunião para tratar do assunto? Para diferenciar que está havendo uma confusão sobre o que é passeio público e o que é calçada. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, calçada é exatamente o espaço da linha d'água, que é o meio fio que nós conhecemos, com o alinhamento da quadra, que é exatamente o limite dos lotes dessas quadras. Isso é calçada. E a calçada pode ser utilizada toda como passeio público ou pode ser utilizada uma parte dela para passeio público. O que é, então, o passeio público? Exatamente aquela faixa da calçada que é deixada para utilização por pedestre ou por veículo não motorizado, como é o caso do ciclista empurrando uma bicicleta, ele pode utilizar essa faixa. Então, isso nós queremos guarnecer. Na Santarém e Cuiabá, como não tem uma opção, o que nós estamos propondo, tecnicamente fundamentado no Código de Trânsito Brasileiro, é uma proposta de lei para regulamentar isso e utilizar parte das calçadas que tem um tamanho acima de 6 metros ou 7 metros, que seja possível parte dela usar para o passeio público e parte para o estacionamento fazer. E qual é o fundamento disso? O artigo 68 do Código de Trânsito Brasileiro, que ele assegura que o pedestre deve utilizar o passeio público que está nas calçadas. Portanto, ele também diz que a calçada pode ser utilizada para outros fins, desde que não prejudique o fluxo e o trânsito de pedestres. É exatamente baseado nesse artigo que nós estamos propondo ao Ministério Público e à Prefeitura de Santarém uma saída para essa questão, não só da Cuiabá, mas qualquer calçada na cidade que tenha área suficiente para suportar. Por exemplo, se nós determinarmos nessa proposta de lei que esse passeio público tem um mínimo de um metro e meio, tem ruas que nós vamos poder fazer com um metro e meio, tem ruas que nós podemos fazer com dois metros, depende da área dela, e essa área que resta, ela pode ser utilizada para estacionamento quando for o caso. Se a área não comporta um veículo, então se utiliza a motocicleta. Se ela tem um tamanho maior, os veículos de pequeno, de médio porte e de longo porte, depende da situação. A Santarém e Cuiabá especificamente, ela tem área que tem 6 metros, mas tem área que tem 20 metros de calçada. Então dá para regulamentar para manter o passeio público. E o município de Santarém precisa, nesse momento, trabalhar no consenso. Como é que eu posso trabalhar o consenso para o veículo estacionar no acostamento, nas calçadas que não é possível se estacionar, e na Cuiabá eu não posso trabalhar o consenso? Então tem aqui uma incoerência por parte do município que nós queremos provar isso tecnicamente. assim que é a orientação do Ministério Público. Então nós vamos lá apresentar essa proposta. Espero que tenha essa sensibilidade. Nós não estamos aqui para defender o A ou o B. Nós estamos para defender o sistema de transporte, de trânsito e o ordenamento como um todo, para que possa viver em paz, se garantir o direito de todos, do ciclista, do motociclista, do motociclista ou de qualquer pessoa que utiliza o trânsito na cidade. O que falta nesse momento é um pouco de bom senso. É por isso que nós estamos com essa preocupação, estamos embasados na lei. Existe a possibilidade, que é importante dizer aqui para todo mundo, a circunscrição da rodovia para a fiscalização do trânsito é da PRF, da Polícia Rodoviária Federal. A circunscrição da rodovia, do calçamento dela, é do DENIT. O DENIT não está em Santarém. O DENIT está em Itaí Tula, mas não está em Santarém, o que é um equívoco já do governo federal. Por conta disso, o artigo 25 do Código de Trânsito Brasileiro também dá a oportunidade para que haja um convênio entre a federação e, no caso, o município, para o município assumir a fiscalização do trânsito, como também o DENIT repassar o município a fiscalização das calçadas. Isso significa que, ao fazer esse convênio, o município vai deixar de fiscalizar? Não. Vai facilitar o ordenamento dentro de um consenso, dentro de um bom senso, respeitando, obviamente, dentro da medida do possível, a legislação vigente. O que nós queremos aqui é oferecer oportunidades. Por exemplo, se o carro não vai para o costamento e nem pode ir na calçada larga, qual é a opção que nós vamos dar para quem tem um veículo e precisa estacionar? Então, nós queremos dizer à população, somos a favor das calçadas que não é possível se estacionar, que elas sejam utilizadas somente para pedestres. Mas o município precisa fazer a sua parte. Qual é o trabalho que o município está fazendo em relação ao nivelamento dessas ruas e desse passeio público que não tem? Então, nesse sentido, nós queremos realmente dizer que nós estamos aqui defendendo o sistema como todos. Todos que têm direito ao sistema de trânsito, nós vamos defender. O senhor avalia, então, vereador, a atuação do Ministério Público junto à Prefeitura. A gente percebe que o Ministério tem atuado de maneira efetiva para conseguir, para consolidar algumas questões que ainda estão pendentes no município? Eu vejo o seguinte, o Ministério Público geralmente age quando ele vê a ineficácia ou a inércia do município em determinado tema. Quando o município não tem a preocupação de ordenar essa área ou aquela outra área. Ou seja, o Ministério Público vê a falha e faz as suas recomendações, auxilia o município para que ele possa estar agindo dentro da legalidade. É o que infelizmente vem ocorrendo em Santarém. Como tem muita coisa ocorrendo de forma que o município não age, o Ministério Público está recomendando. E, obviamente, que algumas questões o município deveria estar tomando à frente. No caso específico do que nós estamos falando em relação ao ordenamento, da utilização de calçada, do trânsito como um todo, o município precisa dar o pontapé inicial, não precisa esperar o Ministério Público para agir. Obviamente que o olhar do município tem que estar pautado também no bom senso. Você entrando nessa seara do trânsito, entrando na seara das pessoas que têm algum tipo de negócio, comércio nas vias públicas, por exemplo, tem pessoas que estão há 40, 50 anos se utilizando naquele espaço público e hoje está sendo recomendado pelo Ministério Público para que saiam dali. Ou seja, qual é a opção que você dá para essas pessoas? É uma atividade econômica que você precisa saber, compreender, que quando você tem uma atividade econômica, você está garantindo a renda, mas está contribuindo também para o desenvolvimento do município como um todo. Mas nós precisamos agir com coerência. A nossa legislação é muito clara, a gente não precisa estar ampliando mais a nossa legislação, a gente precisa estar implementando e trazendo ela para a nossa realidade. Então eu vejo com bons olhos, quando a inência do município do Ministério Público tem que agir, mas nós precisamos ter a prudência e, sobretudo, o bom senso, para que a gente possa agir em favor dos munícipes como um todo, em detrimento desse ou daquele direito de um, em detrimento do outro. Nós temos que defender, e o papel do Ministério Público é esse, defender a garantia dos direitos para todo mundo. Então é nesse sentido que eu vejo, eu penso que o município aguarda muito a iniciativa do Ministério Público para poder tomar alguma providência em relação a alguns termos. E eu penso que o município precisa fazer um planejamento melhor. Isso é o que? Falta exatamente de um planejamento estratégico em todas as áreas. E aí E aí E aí E aí